Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade na nossa apostila? Nós estamos na página 136. Vamos acompanhar a leitura com o dedinho? Mais sobre agrupamento. Você sabia que existe um jogo chamado Nunca 10? Você tem uma ideia de como é esse jogo? Olha só, observe as imagens. Como será que a gente joga, turminha? Vamos aprender algumas regrinhas? Vamos jogar Nunca 10. Vamos seguir as mesmas regras do jogo de agrupamento que realizamos no módulo anterior. Vocês lembram que vocês já fizeram um joguinho com os palitinhos? Estão lembrados? Organizem grupos de acordo com as orientações do professor. Decidam a ordem dos jogadores para começar. Cada um, na sua vez, joga o dado e pega a quantidade de palitos igual ao número de pontos da face do dado. Sempre que formar dez palitos, façam o amarradinho e passem para a segunda coluna do álcool. O jogo acaba quando os palitos terminarem ou só quando for mais possível ou não for mais possível formar grupos de dez. Para realizar os pontos, para registrar os pontos de cada jogador e explorar o jogo, façam as atividades da próxima página. Turminha, vocês já fizeram um jogo muito parecido. Agora, o que a gente vai precisar? Dado e palitos, certo? Vocês podem realizar esse joguinho aí em casa com o papai e com a mamãe, com os irmãos. Nós vamos jogar aqui entre as professoras. Fiquem ligadinhos no jogo. Vamos jogar? Turminha, olhem só. Nós já estamos aqui. Estou com a tia Cris. Tudo bem, tia Cris? Tudo bem. E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos precisar, então. Do dado, dos palitos de sorvete. Tia Cris, se eu não tiver palitos de sorvete, o que eu posso usar? Ai, pode ser palito de fósforo ou vocês podem fazer risquinhos também, como se fossem palitos. Certo, turminha? Dá para jogar tranquilamente. E nós fizemos com folha sulfite, uma tabelinha aqui para a tia Cris, outra para a tia Mari. Tia Cris, o que significou? O que será? Quem lembra quando eu e a tia Karine jogamos? O de unidade. Unidade. E o D, tia? O D de dezena. Por que será que chama nunca dez? Porque a partir do momento aqui, só cabe até qual numeral? Até o nove, né? Porque a unidade é até o nove. Depois do dez, ele vem para a dezena. Dez de dezena. Tá bom, turminha? Então, dezena é o agrupamento. A partir do momento que juntou dez, por que falou nunca dez? Porque virou um grupinho de dez aqui. Vem para cá. Certinho? Vamos começar, então? Vamos lá. Estou ansiosa. Tia Cris, vamos fazer para o ímpar? Vamos. Começa, eu sou ímpar. Eu sou ímpar. Vamos lá? Um, dois, três e... Já! Um, dois, três. Três é o quê, turminha? Par ou ímpar? Olha, aqui eu fiz um parzinho. Sobrou um que não tem parzinho. Então, três é ímpar. Quem começa o jogo? A tia Cris. Vamos lá, hein, turminha? Vamos ver quanto vai sair. Um, dois, três, quatro. Quatro é a unidade. Um, dois, três, quatro. Já cheguei no dez? Não, ainda não. Então, vou colocar aqui na minha unidade. Agora, eu vou jogar o meu... Quanto caiu? Um. Então, apenas uma unidade. Caiu um, dois, três. Vou pegar três palitos. E eu vou colocar junto na unidade. Mas, ele já deu dez. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já cheguei no dez, turminha? Ainda não. Ainda não. Vamos lá, tia Mari. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho um já aqui. Será que deu dez? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda não fiz o agrupamento de dez. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E olha quanto eu já tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, já tenho sete e tirei seis. Hum, será que agora vai dar um agrupamento? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. O dez não pode aqui, tia Cris. Aê, aê, aê. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita ou um elástico. Qualquer coisa que vocês quiserem. Uma linha. E eu vou fazer um montinho de dez. E aí, eu vou para outra casinha, casinha da dezena. Então, olha só. Eu tenho uma dezena e ficaram, me restaram três unidades. Quanto será que eu tenho aqui? Dez mais três, treze. Vamos lá, Tia Mari. Agora é a minha vez. Que número caiu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora, será que eu vou conseguir fazer um agrupamento? Quantos eu já tenho aqui na minha casinha da unidade? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais quatro. Sete, oito, nove, dez. Não posso mais continuar nessa casinha. Fiz um agrupamento também. E vou passar para a casinha da dezena. Me restaram alguma unidade aqui? Algum palito? Não. Então, eu tenho uma unidade, que significa uma... Dez unidades, que significa uma dezena. Vamos continuar o jogo. Cinco. Vamos lá, turminha. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu já tenho três. Então, cinco mais três, quanto que vai dar, pessoal? Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda não posso mudar de casinha. Não posso ir para a dezena. Agora, tia Mari. Olha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que permanecer ainda na unidade. Lembrando, olha o quanto que eu já tinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito mais um é igual a nove. Quase! Quanto eu tirei? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos ver. Quanto a tia Mari já tinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais quatro. Põe seis na cabeça. Sete, oito, nove, dez. Não posso mais ficar aqui. Vou fazer mais um agrupamento e vou para a casinha da dezena. Tia Cris, vamos para a nossa última rodada. Vamos! Quatro! Então, vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro. Lembrando que eu já tinha nove. Nove mais quatro, ó. Nove, dez. Eu vou ter que fazer mais um montinho aqui, ó, pessoal. Vamos lá, hein? Olha só! Mais um montinho aqui.